Eu vou embora, 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 na terra o minhas. Eu deixo essa terra, a compra vira a saudade, e se o doce é grande. E o meu peito me liga quando eu vou viajar, já vou para o lugar do cibara, porque eu moro e moro. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora, nós vamos embora. Porque deixando a porta, aprender um tempo doloroso, De muita passagem, de um navio frio Ele é tão gostoso aqui, eu tenho terra fora Doadeiro e vou embora, de um papel do dia Aí eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, de um papel do dia Aí eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, de um papel do dia Eu aceito a hora e eu preciso de achar Vão me desculpando, não tem a melancolia Não esqueça de todos que ninguém mais ir embora É hora de ir embora, de um papel do dia Aí eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, de um papel do dia Aí eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, de um papel do dia Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, de um papel do dia Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Até logo, meus amigos, meus irmãos com a dor da família um abraço da primeira virtude obrigado, seja bem obrigado, meu senhor obrigado a todos, meu senhor aquele carinho que você ficou no carro lá me sentou sempre você também e sabe disso o pão, todo mundo aqui tem caminho em cima da próxima com certeza com certeza, com certeza com certeza, com certeza abraço a todos Obrigado, Pitu, Marilho e Brasileiro. Obrigado, senhor, do chão de ferro, que me carinha com o meu jardim. Obrigado, prefeitura municipal, prefeito de Ramos Poula. Obrigado a ter vocês. Um forte abraço, um ator, um adeus, um ator. Muito bom, um ator. Eu deixo essa terra, vou partir, levar saudade, Eu sinto ansia, abriu pelo meu peito, dizia Hoje a jão do céu, e o barco se para Porque é hora de ir embora, adeus, até o outro dia Ai, eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, adeus, até o outro dia Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Nós vamos embora, adeus, até o outro dia Eu vou embora, nós vamos embora Nós vamos embora, adeus, até o outro dia Eu deixo essa forma, nós vamos ver o que acaba A casa do rio está passada, também estou na filia Ela é tão gostosa, que o rei te evapora Eu deixo e vou embora Auch o parado do rio está passada, não estou na filia A acima do rio está passada, dei